Música Nós já recebemos na nossa amada Arquidiocese de Brasília a nova tradução da terceira edição do Missal Romano uma obra verdadeiramente bela, profunda fruto de muitos anos de trabalho essa nova tradução mostra muito bem a maturidade da reforma litúrgica na Igreja do Brasil mostra muito bem o caminho já de maturidade fruto do Conselho Vaticano II fruto da Constituição Sacro Santo Concilium momento bonito, momento bonito da Igreja do Brasil mas momento bonito também da nossa amada Arquidiocese de Brasília nós já oferecemos uma formação para o clero sobre essa nova tradução do Missal onde o clero já entrou de certa forma nesse belo trabalho que foi um trabalho de muitos anos feito por bispos e aqui saliento de forma muito especial Dom Geraldo Lírio que o senhor chamou para junto de si mas que participou desta bela obra que conduziu de certa forma esse belo trabalho agora o Missal já está sendo usado na vida e caminhada das nossas comunidades sendo que a partir do primeiro domingo do advento ele se torna obrigatório onde todas as comunidades todas as paróquias deverão já começar a usar essa nova edição do Missal Romano parabenizo a nossa amada Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por esse belo trabalho parabenizo todos aqueles e aquelas que se envolveram nesse trabalho e desejo que essa nova tradução do Missal Romano possa verdadeiramente nos ajudar a celebrarmos bem a celebrarmos com beleza o mistério da morte e ressurreição do Senhor que nos ajude verdadeiramente a rezarmos com beleza a celebrarmos a Eucaristia e a celebrá-la sempre com beleza usemos com beleza esse belo e grande instrumento que a igreja colocou nas nossas mãos que a igreja colocou nas nossas mãos que a igreja colocou nas mãos Obrigado.